O que é importante é que nós estamos fazendo esse evento dentro do Porto de Santos. Isso é uma novidade. O Magno Baloma é a grande novidade desse ano aqui em Santos. E vai se somar ao Rio de Janeiro de Guarajá e também ao aeroporto de Guarajá. Como esse, são importantes para manter a conexão da indústria do porto, né? E também trazer a sociedade para essa discussão que é tão importante nos dias atuais. Esse equilíbrio entre as sociedades, os interesses sociais, as políticas públicas e também a sociedade organizada, né? Exatamente com uma iniciativa privada. Essa discussão é muito rica e muito válida. Bom dia, Flávio. Alegria falar mais uma vez com você. Flávio Ferraz, secretário de governo da Prefeitura de Santos. Para dizer da importância de eventos como esse, o Porto é o principal ativo econômico da nossa cidade, da nossa região. É importante, sim, que Santos seja sempre o canalizador de ações como essa. Em que todo o setor portuário pode promover uma discussão saudável e como o nosso Porto pode estar ainda mais competitivo. Então, a Prefeitura de Santos está sempre apoiando iniciativas como essa. E também, é claro, estando aqui no Parque Valongo, um lugar tão simbólico, tão importante para Santos, para a Baixada e para o Brasil, a gente tem a oportunidade de receber um evento de tamanha importância. Parabéns aos organizadores e contem sempre com a Prefeitura. É um importante encontro para discutir temas relevantes para a nossa sociedade. A gente tem trabalhado o turismo no nosso país de forma bastante intensa. A gente sabe a potência, a indústria que é do turismo e juntamente com o Porto, que são pilares fundamentais dos regiões da Baixada Santista. Porto, turismo e a geração de emprego. Então, esse evento, ele traz informações importantes para que Santos, a Baixada Santista, continue investindo cada vez mais no turismo, que é uma fonte geradora de emprego e renda. E nós, da Embratur, sem dúvida alguma, apoiando de forma incessante o fortalecimento do turismo aqui da região da Baixada Santista. Muito importante, porque reúne as questões relativas ao Porto de Santos e tudo aquilo que diz respeito a portos e aeroportos no nosso país. É por isso que nós estamos aqui. É um encontro com muitas pessoas, muitos representantes, autoridades e empresários. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui com boas propostas. A gente debater na cidade essa relação porto-indústria, porto-cidade, para geração de empregos, para o fomento do empreendedorismo e, principalmente, na ponta, para alavancar a cidade e o porto em sempre estar à frente para que a gente possa fazer com que esse grande porto, esse grande hub, possa ser sempre muito competitivo. A indústria reúne toda a família portuária para debatermos sobre que porto queremos para o futuro. Um porto com maior capacidade, um porto integrado com a cidade, um porto que se destaque não só para a boa operação de cargas, mas que tenha acesso adequado para transportarmos as milhares de toneladas de cargas que chegam aqui no porto para todo o Brasil. Então, eventos desta natureza são vitais para que a gente possa ampliar a capacidade do Porto dos Santos com responsabilidade e integração com a cidade. Hoje, eu quero parabenizar os organizadores pelo evento, principalmente por abordar um assunto tão importante para nós, para a cidade e para a região, que é a questão da integração porto e indústria. A gente sabe da necessidade de associar todas as atividades comerciais e a gente tem que fazer um amplo debate a respeito de como facilitar e como potencializar essa aproximação da indústria com o porto, que para a nossa região é fundamental, haja vista a localização, o polo industrial de Cubatão aqui perto, toda a questão que nós temos do maior equipamento logístico da América, que é o Porto de Santos. Estou muito feliz de fazer parte e poder contribuir com o debate.